Um grande abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Beto está aqui comigo para a transmissão desta partida. Não é só um dever, é um prazer estar aqui com você, Silvio, e com vocês para acompanhar o grande jogo de futebol. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo. O que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Iremos acompanhar o jogo entre Brasil e Colômbia. Agora, o hino nacional brasileiro. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. Começam as emoções do tesouro. Começam as emoções do tesouro. Meu caro Auron, quem você acha que vai ser o nome do jogo hoje? É um baita do meia atacante, mas pode ser um meia mais atrás, pode ajudar a defesa, pode ajudar qualquer tipo. Joga muito e joga muito demais. É ele, James Rodrigues, o nome do jogo. Ah, o time joga pra ele. Todo mundo sabe disso. Não, não, não. Não tem perdimento, não. Não tem perdimento, não. Ela foi brasteirinha no cantinho e o goleiro não ia chegar nela, não. Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro. Bateu muito bem, quase fez. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa, essa vez, vai ser assim até o final. Felipe Coutinho. É agora o gol. Perdeu no meio da defesa. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem de aplaudir. O Arinho meteu o pico lá pra frente. É. Eles ficaram ali atrás e não conseguem passar do meio do campo com esse futebolzinho burocrático. É. Um lançamento comprido ali do lado do campo. Lá vai o chardão. É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito sós e o grito da garganta e confira comigo no replay. O cara tava de frente pro crime. Aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Encaixa. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Futebol é equipe, cara. Você não pode fazer nada sozinho. Pega a bola e leva pra casa. O que você vai dizer lá em casa quando você chegar? Botei uma criança. Pode ser feito no mais difícil. Você tomar a bola dentro da cozinha. E o gol, por que que não saiu? O jogador mostrou que pelo menos tá ligado ao seu aproveitar de um erro da defesa. Tirou o perigo. Arrugou a casa. E jogando, segue. Jogou sério, hein? E aí? Essa saiu. Eu vi. E aí? E aí? E aí? Zaxon Martínez. E o Renógio vai chegando aos 30 minutos. Bora, meu Hulk. Pegaram os caras de caixa curda. Hulk embarcou o braço. Nossa, mãe do céu, está saindo um voo atrás do outro. Essa arrancou pena da cruja. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando. Sabia que ia ser ruim. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Fez o passe por entre os zagueiros. Agora você está impedido, Nenê. Bora com isso, hein? Jameis Rodrigues. Jameis Rodrigues. Calliis Rodrigues! na ponta, hein? Cacinda, a defesa está toda arregalhada lá na ponta. E ele estava embaixo da saia dessa vez. Felipe Continho botou o banter no jogo de hoje. Felipe Anderson vai tentar levar o time para o ataque, hein? É agora o Hulk. O cara foi bem no lance, é verdade que a bola não entrou, mas ele fez direitinho o que tinha de fazer para azar dele, não entrou. Mas hoje o cara foi bem. Pelo menos mais dois minutos de partida. Bela corrida, malandrão. Ali pela direita só está aguardando alguém para acompanhá-la, é isso? Rolhe no lance. Felipe Anderson não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. dois a zero no final do primeiro tempo. E os quarenta e cinco minutos finais pode vir aí com muita novidade. O que é? É a única coisa que vai ver agora. Começa o segundo tempo. Jackson Martínez. O que acontece, hein? Acordar para o jogo, para a vida, né? Sensacional. Vai na samba! Vai na samba! Nossa! Essa tem endereço! Foi, 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 foi ele! Não está valendo nada, o pano estava em pé! Impedimento que eu vi! Olha, o assistente levantou a bandeira, o árbitro demorou a tomar a decisão, mas entendeu que eles tiveram a atitude correta. O gol foi regulado. Tem gente contente, tem gente triste, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Quer saber de uma coisa? Toca o rolo! Agora ele já matou a bota! Acertou no pau! Caraca! Pode fazer, hein? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. A desvantagem agora é só de um golzinho! A melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. E ainda tem o jogo, ainda dá para empatar. A gente vai lá, Marquinhos do Carlos pode acertar o gol e correu! Opa! Gostei, gostei! O que marcou o golraço! É, rapaziada, está bem em linha para fechar o caixão logo logo! Pô, ele é um cara a cara! Até eu com a minha bengala! O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no Mano a Bota. E eles estão com dois! Dois gols na frente! E eles estão com dois! O final desse time, que além de estar jogando muito bem, sem dar muito espaço ao adversário, e que está vencendo com dois gols de vantagem, parece que irá empiar esse resultado. Silvio! Já pensou? Veja só, se o cidadão fura essa bola. Que isso, Mané! Que visão de jogo, hein! Ele fez bem voltar, claro! A defesa estava toda aberta para o adversário. Essa bola foi lá para frente. O goleiro tentou encontrar alguém lá na frente. 40! É lateral! O tiro vai colocar um novo jogador em campo. Eu só quero ver esse cara correr. Você está descansado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá! Minha Nossa Senhora! Esse gol se sair é de placa! Olha que chance pra chutar! Mudutão! É na folha, Mudutão! Será que é daqueles dias em que nada dá certo? Os caras estão tentando, mas não está dando certo. Olha que ruim! Sensacional! Vai na samba! Vai na samba! James Rodriguez! Muito bem na defesa agora! Ele apareceu no momento exato! Fez o passe por entre os zagueiros. O cara do Faca! Olha que bela jogada lá para frente com a Fucra. Ela foi para o... Quadrado! Open entregou a mercadoria! Legal! Calma! Agora! 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 Agora eu quero ver! Ele se baixou lá para frente! Eu falei que no armário desse daí tem que ganhar a disputa no formador. Pedro! Vou dizer lá em casa que bela ensacada, hein! Opa! São três gols na frente e já dá para beijar a viúva! Batida seca por baixo, só por milagre o goleiro conseguiria defender essa bola. Marcou cinco gols dele hoje! Recomeça a partida com três gols de diferença! O Rameu, olha que lançamento que ele fez! Consiga o seu cronômetro! Está encerrada a partida! Hoje o pessoal deu um show de bola! Que floreada! Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é a balela! Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa! Faz معelos! Contra! Olha eu a grande droga! Nunca perché a tuaça!